o salve rapaziada que tá falando é castor hoje com mais um vídeo depois aí de 10 dias mais ou menos eu consegui bater um carro graças ao foi sem querer então eu venho trazendo especial eu vou mostrar aqui com vocês a marca marca né a hora que eu peguei um carro foi muito legal eu não tenho um computador subindo mas eu tenho os amigos gritando então foi legal foi divertido estava em pari tanto com ragnar se não me engano roxan e o santo amigos meus e é muito obrigado depois de mais ou menos uma semana e meia já fez aí peguei dia 7 na virada do dia 7 para o dia 8 eu consegui a marca de 1k e foi muito incrível o foi sem querer o paulinho canal de técnica inscrição ele chegou e comentou na minha live tentar fazer com que pegue um carro e passou um pouquinho começa a cair muita gente na live o de 10 foi pra 20 depois 40 50 até chegar em 100 foi muito incrível desculpa a qualidade do áudio desculpa agora também a qualidade do áudio deve estar perfeita até porque eu gravei estava tipo foi muito tipo do nada tá ligado então tá fazendo uma leve normal eu não tenho consciência de comprar um microfone bom então fui com um fone esse fone aqui que ele é o da playstation aquele está sem cabo está via wireless o headset dele é bem ruim para estar assim né sem contar diretamente no aires e usb ele é bem robotizado mas quando está via cabo ele capta muito som externo então acaba que fica com o ruído do computador e do playstation e no dia tava calor mexerador também se não me engano estava com essa blusa que na minha escola treinado que eu não não escola atual de dizer que eu tenho de 2014 foi 2014 que grava com a palma de 2014 essa blusa então se possa tá com essa blusa no dia eu espero que vocês gostem eu tô trazendo conteúdo diferente eu fiz aqui uma votação na comunidade eu tô muito contente com a comunidade estão interagindo bastante eu acho que a última coisa que eu acho 70 votos tem muito incrível mas eu pensei bastante nesses dias mesmo vocês querendo vídeo sempre se cantasse todo dia vídeo mais informativos não tem gameplay mostrando coisas novas sobre eventos vazamentos e skins eu pensei bastante e pensei em fazer um conteúdo mais de estilo meu criado algo que vocês não assistem por conta do jogo ou por conta da notícia e sim porque eu tô ali então tipo porque eu acho que não vai durar para sempre e eu quero manter um público que me assista não assista ao fortnite entende então eu vou continuar fazendo site fiquem tranquilos quanto a isso mas eu quero trazer mais vídeos focados em mim vídeos focados ali na game play em questão de tipo edição né você não fazer uma game play em mim então se pode trazer um de cru 2 um redentível um gta vocês podem assistir também não só a galera do fortnite eu não vou mudar o conteúdo fiquem tranquilos só que a trazer um conteúdo engraçado divertido que o estilo do calango e do alan zocca da b10 então eu quero fazer um conteúdo mas você vê tranquilo muito obrigado paulinho e outra coisa não foi um não seria possível ter conhecido do paulinho se não fosse ajuda do lucas ragnar é um brother meu também o insani mano isso nem ajudou muito bem idéia e deu algumas oportunidades muito incríveis a principalmente por estar editando alguns vídeos pra ele agora não que está com problema no computador mas o voltar a editar os vídeos pra ele vou começar a editar os vídeos do lucas ragnar o cuidado do canal dele também então eu quero ajudar esse pessoal e muito obrigado por ter me ajudado se vocês quiserem eu vou trazer depois um vídeo será contando um pouco da história do youtube meu filho canal quando eu criei o canal para ele quando comecei a usar o youtube pode ficar longo pode ficar meio redondo redundante mas eu quero trazer eu gostaria de contar tranquilo muito obrigado aí desculpa a qualidade do áudio foi o momento exato a linha para partirem assim né que eu peguei o zucar nessa parte dessa primeira partida eu mostro eu pegando 100 pessoas na live ao mesmo tempo que eu ganhei a partir com bem a partida passou um tempinho aparecer no canto sem pessoas assistindo foi incrível e logo em seguida na parte do seguinte ela bateu um carro então fiquem aí que nem foi espero muito que vocês gostem de um trabalho de editar nem comecei a editar mas só que separei as partes entendeu vou começar a editar agora e cinco minutos de aviso desculpa era isso valeu e fica o vídeo é mais efe mantenta a vitória é que eu perdi uma vitória agora pro bobeira contando o chat aqui que tá tá ligado né não quer deixar passar nenhum primeiro assim muito comentário eu achei o iphone 6 na rua mas a mulher de atrás é um dos 50 pontos ou louco vou tentar pegar um geral não foi sem querer vai tentar pegar um cabra com um carro mas o meu todo mundo adeio todo mundo essa foi aqui até se eu perder vou ficar feliz não com cara que eu bora né 40 pessoas assistindo galera muito obrigado e todo mundo tá falando lá eu de verdade eu pronto agora é só esperar aqui perguntar nossa palavra valeu de verdade um povo devendo muito cuidado que os cara vai tentar sair daí os cara vai tentar tipo um quebrar e outro na pata 50 pessoas vezes a biaia e bate 58 eu não consigo ficar sério mano eu tô rindo parece um trouxa valeu roxão valeu insani Valeu Lucas valeu principalmente eu e você que tá me ajudando pra cacete também né é negócio todo mundo aí não principalmente mais obrigado a vocês todos que ajudaram igualmente E aí tem fenda 60 pessoas galera valeu 809 843 milho de milho do céu eu vou cair peixinha aqui o seu caráter e o seu caráter a sua melhor o barulho os dias vamos ouvir oi oi E você anda, andei também. Não, tô com um cara aqui. Agora tá te sentindo, tá feio. Boa. Anda. Não tem. 80 pessoas. O cara tá aqui. Vai logo, vai logo. Meu Deus do céu. 90 pessoas. 90. 90. Caralho, ué. Eu nem tenho certo, mano. Não. Nem fuzendo. Valeu todo mundo aí, mano. De verdade. De verdade mesmo, mano. Agora eu consigo, mano. Fazer com inscrição. Porque antes eu fazia live com inscrição. Eu não conhecia ninguém. Savela e slide. Não é? Tá chegando me inscrevendo? Não. Fala com quem tá com perca de vídeo. De pacote de 25%. É. Brinquei. Arrumar um K, mano. Faltam 10. É fast, hein. É só uma pergunta. Por que você colocou o nick de castor? Porque meu nome é Lucas. Meu sobrenome não é Tormina. Aí fica Lucas Tormina. Lucas Tormina. Lucas Tormina. Lucas Tormina. Lucas Tormina. Lucas Tormina. Dois minis aqui ó. Já tá uma dele sim. Já tô com tudo junto. Eu já peguei dois minis. Você salva essa parecida e passa um celular. Pois sim. Já dá pra fazer. Já dá pra fazer. Já dá pra fazer esse. Vazão. Pegou mil. Pegou mil. Pegou mil. Pegou mil. Pegou mil. Caralho. Você pegou mil, viado? Pokémon raro da porra, viado. Caralho. Eu não consigo pegar mil, gente. Eu mal consigo pegar um Pikachu nessa desgraça. Ai sim, cachorro. Parabéns. Meus parabéns aí. Valeu. Valeu. Buenas pra você. Não, o Brasil pegou muito. Pegou mil e dois. Agora eu vou pedir pro Paulinho tirar seu ID lá da comunidade dele. Demorou? Foda em parabéns aí, rapaziada. Tranquilo. Ah, mano. Eu mandei o Paulinho lá e falei, faz ele chorar, Paulinho. Aí, né? Aí, de vez que você chorar, de vez que você chorar, você sorria de emoção, pô. Eu fiquei puto pra caralho. Mas é que quer que eu choro, cara? Eu tô segurando. É claro, pô. Tem que chorar essa miséria. Eu tô arrepiado, mano. Eu tô arrepiado. Valeu todo mundo, mano.